Mas eu não posso, depois da coluna, eu não posso trabalhar, eu trabalhava na Portugal Telecom e deixei para ir para casa, não podia trabalhar e estou aqui a trabalhar em casa do Ivo, o meu patrão se sabe, dá-me uma tareia. Mas ele vai dar um bocadinho de dinheiro quando acabar, não, para a viagem, etc. O Ivo, ele vai-me dar uma tareia, já deu agora uma tareia para cá, porque ele não quer que se toque nos interruptores dos espelhos, para não gastar, porque isso não é poupado para caralho, até nos espelhos do, até nos espelhos do, do carro, dos interruptores, ele não é que se toque, não se toque na obra, não, é para trazer os vícios, que o pessoal às vezes tem que começar a virar, não se pode, tem que se tirar vícios, o que é que tu precisas, Faria? Uma coisa para, uma luz, para ligar aqui no pão, dá o vício tudo, aqueles boarmos e dois amarelos, o Faria, quem é a dar a luz, quem é a dar a luz, dá-me para trabalhar, não, mas estás sempre para mandar trabalhar e estás assim uma coisa dessas, e vou falar com o Presidente da EDA para ir para lá, fazer mais uma época, mais uns 10 anos, Faria? Da EDA aí, trabalhei, foi na Portugal Telecom. Ah, foi na Portugal Telecom. Oh, Faria, corre, vai lá, vamos, vamos embora de praça, temos uma emergência para ir comer lá perto de praça, é uma emergência, é uma emergência, a Martinho e o Orlando a chamar-nos nem o de emergência, temos que ir, temos que ir rapidamente, pra comer eu estou sempre pronto. A gente agora não pode trabalhar mais, agora a gente vem trabalhar mais daqui a bocadinho, vamos embora, emergência, emergência, lá, 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 lá. a gente estava entusiasmados ali a trabalhar mas recebemos uma chamada de emergência deixámos, tirámos ele catos para o chão e vamos em socorro da Martinha e do Orlando que estão a rasca lá para dar cabo daquelas lapas e eram pesquinhas da ilha São Jorge para chegar o mesmo a bocadinho e então eu vou aqui todo aqui a dar tudo por tudo eu vou dar tudo por tudo mas sem passar, antigamente havia aqui um senhor aqui dos altares que ele disse, ele andava sempre muito devagarinho, andava aí sempre uns 30, 20, 30 a gente, eu a correr estilha passava 24 não, esse nunca pagou multa de... não, mas um dia ele teve uma emergência para ir para a cidade e o Orlando disse ao filho, é rapaz, olha agarra-te bem, que o pai hoje vai dar 40 e então assim está a gente, assim está a gente portanto, o Faria estava muito entusiasmado a fazer lá as ligações mas a gente quando é emergência a gente ataca logo a gente tem sempre uma saudade na guerra, sempre de lantão, prontos para o comboado foi o almoço fazer uma lata para os dois, sardinha aparece agora lá para ver, é logo que vem então valeu a pena a gente ter comido só uma lata de sardinha, Faria, porque se a gente tivesse comido duas ou três a gente agora não podia com as lápis da Martinha duas latas de sardinha não ia fazer mal mas provava sempre mais mas a gente comemos há duas horas as sardinhas já estão longe vamos às duas horas a gente está a comer outra vez as sardinhas já andaram todas tu não sabes quantas vezes já subiu o escadote e já desci eu vou aqui a dar tudo por tudo aqui todo do lado vou aqui todo do lado não é devagar que eu quero amanhã vou aqui que é para a gente ir a bem lápis bem lápis eu quando disse ao Faria tinha a retirada tu também és terrível tinhas a chave de fendas e o alicate na mão quando eu te falei em lápis tu parecia que tinhas levado um choque atrás todo lugar aqui para casa de quancete é verdade mas então agora quando chegar lá temos que andar à procura das chaves ela vai aparecer com a barriga cheia aparece tudo o Faria parece que levou-me um cheiro ele disse ao Faria Martinha Orlando lapas ele é que o dia atrou a ferramenta por do ar não se creio elas vão aparecer está dentro da tua casa é a quem está a procurar é vai aparecer a quem tu agora vai apanhar à procura delas agora vai ver eu gosto muito de lapas ah sim gosto de lapas gosto muito de lapas e depois uma lata sardinha para duas pessoas eu gosto de comer e trabalho muito na tua casa e preciso de me alimentar e depois também agarra-te aí que eu vou fazer essa curva e depois também já estou com saudades do nosso amigo Orlando e sua esposa também sou bastante amigo dele há muitos anos muitos fez que fui para São Jorge em 83 o Orlando é um gás que não foi e grande carpinteiro grande carpinteiro fez vários trabalhos para mim queria ver se eu me fazia as minhas portinhas interiores vamos tentar dar graça a ver se cai eu até beijo nas mãos e nos pães ele dou é também nem tanto ah também nem tanto poço poço tu vais fazer uma posta aí a plantezinho que eles pães e pá isso é pães aos te dizerem bem depressa que a gente já estamos nelas eu aqui com o boné da onda o senhor como é que chama o senhor? o Paulo da onda o senhor Paulo muito obrigado eu estava com falta de um boné para encobrir os cabelos brancos e eu estava com falta de um relógio ah te veste solta então um belo relógio eu sei que ele se lembra de mim a próxima vez traz um relógio para o Faria tu não tens aí relógio com o despoio eu tenho mas não quero mais ai falta muito ainda para chegar às lampas é é a gente vai comprar os parafus não é primeiro vai comer e depois vai comprar parafus melhor não sei não sei porque sabe estou a contar o teu irmão porque é que és o patrão a gente também é para comer as lampas é meia hora sim depois há conversa e tudo já falta para as quatro se calhar faz as compras a gente tem que comprar dois interruptores ou três interruptores sim amanhã até às dezesseis é que és o meu patrão a partir daí eu começo a mandar tu vê lá se ganhas tino e aí no caso viste para cá só três ou quatro dias vê lá se começas a vir por um mínimo dez dias dá bastante porque a gente aqui temos sempre muito o que fazer não pode ser porque eu fico muito cansado e não tenho tempo de descansar a gente também tem sempre muito o que fazer e tem-me encantado eu acordo eu acordo de manhã e estou com o corpo porque eu não me imagino e aí espera 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 vou estar aqui vou estar aqui mestra ouvi tu não sabes o que te esperas está bonito vai aparecer eu já venho é então isso é um separado de lá mas isto está para uma casa de família não deixaste que eu à noite faço um afonso e como não deixaste peixe isso está a cheirar a consola eles ficaram aqui pesquinhas e não foram apanhadas mas na lei mas na lei que me diz bote está a cheirar uma cheira mesmo ah eu agora não saio daqui então sinto vocês vão ter pacientes e ainda tem na fula bem pesquinha de até a cola na caixa para ficar bem pesquinhas não podia acontecer coisa melhor aqui na terceira a gente vai trabalhar como é que? como é que? como é que? ei que espetá a gente pediu uma lata de sardinha para os dois para o almoço não acredito é verdade ainda te quero a filmar agora entra aí olha para isso olha lá olha lá tu estás magrinha tu estás magrinha está muito magrinha a Cife está muito magrinha o Ivo o que é que achas deste convívio aqui deste almoço com estes amigos de São Jorge a senhora é de Xarense mas ela é de São Jorge bem como eu estava a dizer ainda agora vinha-me cá a dizer a vocês o nosso amigo faria quando eu disse que o nosso amigo Orbelano já vinha e mais a Martinha já vinha no barco ela tirou a ferramenta tinha dado um choque é verdade foi isso comemos e bebemos aqui e ainda restou olha para isso o nosso amigo Orbelano lá para São Jorge lá para São Jorge exato um homem de São Jorge uma menina aqui de biscoitos de biscoitos malta porreira comemos bebemos convivemos gente simples gente boa e agora para no final ainda vai aparecer uma e é um casal espera para aí mas antes disso é um casal que tem uma casa na ilha de São Jorge que querem vender para vir morar para a ilha de Sera e é preciso é que comprarem aquela casa o senhor Orbelano e a Saramar o Faria já anunciou já anunciei a casa em São Jorge uma belíssima casa uma casa nova com boília tudo com e algumas máquinas tem oficina tem para ter as cozinhas tem 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 adega tem tudo tem um quintal portanto e fica tudo lá e está e está a quantos quilombos do dois quilombos dois quilombos do mar do centro da vila aqueles que gostaram da linda freguesia da linda ilha de São Jorge São Jorge e quiserem uma casa lá depois tem também no canal que faria essa casa é só uma questão de ligarem e comunicarem que vão ver aqui a casa da Martinha do senhor Orlando uma casa belíssima com terreno toda amobulhada a só meter a chavinha à porta está no valor está no valor original foi o que nos ofereceu para além desse almoço maravilhoso de lapas o senhor Orlando recomendo sua esposa Martinha isto é mesmo da Ribeira Seca não não do Tuplo do Tuplo do Tuplo do Tuplo do Tuplo olha a gente aqui com cozinhas que a senhora que fabricou olha elas aqui maravilhosas foi pena foi pena que ela trouxe só para o Ivo não está ali para ti está ali para ti não também trouxe uma não estou mais contente não não sabia não sabia não sabia também eu tenho direito a isto graças a mim seja amigo meu é verdade é verdade seja amigo meu já viste o que tens é por isso que vem à terceira já viste o que tu vem eu venho à terceira eu ganho muito com isso eu tenho amigos com sol eu tenho amigos com sol eu tenho amigos com sol eu tenho amigos da minha mulher já viste estás a ver aqui o trabalho que tens é isso é isso é isso troca troca 50-50 é é assim o Ivo foi criado aqui perto não foi? é óbvio e também o meu primeiro trabalho foi aqui também nos pescotes comecei com 12 anos conheci a Martinha irmãs e irmãs que são gêmeas tem uma irmã gêmea e a irmã a Fernanda e o Fernando e conheci bem o pai dela que andava a conduzir nunca se chamaste em namorar a Martinha nunca foste muito de namorar não sei eu não me lembro nunca foste muito de namorar eu queria para casa eu lembro-me delas porque eu andava ali à volta eu estava andando a bicicleta é a minha sardinha à tua espera é a senhal é a senhal que eles levou para mim e isso e isso é uma honra não é? é uma honra se vir para a terceira é uma honra é isso que tem é é é é é é isso que é uma honra é receber da Ilha de São Jorge exatamente lapinhas destas se não é tudo olha olha a travessa fica cheia a gente não se conhece pode deixar comer não a gente come da outra travessa e essa travessa está cheia quer dizer que isto é isto é gente cheia de estrelas é essa é uma texerense e uma jorgense é quer dizer que são duas ilhas ingoladas não há não é igual na terceira São Jorge olha bem obrigado amigos por este bocadinho está muito gente boa interessa a gente ter a grande riqueza a gente consegue é humildade é humildade é humildade e a simplicidade dentro da pessoa do coração da pessoa isso é que interessa não há muita coisa mas é um convívio é um convívio amigo é um convívio amigo é um convívio amigo onde eu tenho lá a casa e até por acaso vou estes dias para lá trabalhar e eu tenho isso é rindo isso é rindo vocês sabem que isso é rindo e os amigos de São Jorge e tu não me deixas estar com os amigos de São Jorge queres que trabalhem é amigo já estás a ver isso é discriminação é discriminação já estás a olhar para o relógio mas não é de onde esse não é de onde não é de onde não é de onde já vai para a chá já temos pouco tempo para fazer para a chá sim hoje pode entrar a chá e espécie não precisa banal não se quer banal não se quer chá não pode comer mais hoje agora cá mas é um poço sem fundo a gente leva a lata de sardinha para cá eu vou a casa de vocês a lata de sardinha tem lá 24 ainda tem 24 latas pode ir à vontade eu ali abaixo a André comprar um bolinho aí está bem agora sardinhas tem muito eu hoje não posso comer mais tem ou vivo tem que comer lata de sardinha eu vou trabalhar eu vou fazer se não só até às 10 eu vou fazer se não só até às 10 eu vou fazer se não só até às 10 é só até às 10 é só até às 10 vou-se até às 10 vou-se embora temos o alarme para ligar eu amanhã vou embora pois é pois o problema é esse ah tu queres te aproveitar ah eu não tinha percebido ainda ah para eu ir embora amanhã tu queres te aproveitar mas o que é que veste aqui fazer passear é para te ver e veste na internet Jesus faria é um disparate é eu ainda tinha reparado no relógio realmente não já vá para às 10 faria quer dizer toda a linha para meter as 4 tomadas não não 4 tomadas e quantos interruptores não não foi um milhão não foi um milhão mas já foi 3 ou 4 não isso é muito e os fios estavam todos trocados só o que pônei para acertar aqui isso é muitas lapas muitas lapas e aquela quem é que deu lapas que foi e aquela cabeça de todo ia te matar é é para casa o vinho é o é para casa o vinho é o é para aí é mas quem é que bebe de copo do vizinho é o faria bebe o que? bebe de copo do vizinho depois tu tem copo e depois tu tem o rlando o Ivo bebe o copo do vizinho do vizinho e bebe do vizinho e bebe do vizinho e bebe do vizinho e bebe do vizinho aqui ó o nosso amigo vizinho vizinho de São Jorge hoje trouxe um saco de lapas mas foi um saco de maneira realmente foi um grande amigo trouxe um saco de lapas enormes e foi para estas duas alcatras que a gente tiveram a comer aqui na ilha 3ª ação ação e agora às 7 da noite o Ivo está a chatear para ir fazer a instalação elétrica é só para vocês terem uma ideia o que é que é pena aqui na ilha 3ª e com essa pica que estou hoje com essas lapas e com esse vinho mas que o Orlando trouxe se saltasse agora para cima de um palco com aquelas botas vermelhas era para arrebentar com tudo para arrebentar com tudo e a abelhinha e foi a abelhinha também a gente temos aqui que uma fogo e mais varilha e o Mestre Orlando a gente temos aqui tipo os dragões para meter fogo para a boca fora pera como é trabalhar não tenho vontade já não pode já são reinos não eu ainda felizmente faço gestão a minha gestão ainda trabalha bem olha o que é aqui de vaquinhas olha a vaca da terceira tem cada mosca é um espetáculo e eu estou pegando vim dar-me o teu carinho e me dá-me o teu carinho e me dá-me o beijinho e me dá-me o teu carinho já ha visto as mãos dessas vacas já ha visto as moças dessas vacas já vem dar-me a tua mão o teu coração gosto de ti e e das vaquinhas e as desvaquinhas vem vamos cantar vamos bailar vamos trabalhar vai trabalhar a irmã da meira tem que trabalhar duro e agora vamos cantar vamos bailar é para eu aqui a trabalhar não me deixam trabalhar se quer não me deixam a trabalhar quem será quem está aqui é grande artista em casa do vivo aqui recebe trabalho e estar aqui é pois eu ia precisar de ajuda pois o senhor veio de lá com o meu plato de sardinha eu já sabia que aqui é que eu ia achar só pode ser eu na terceira estou sempre em casa do vivo a trabalhar é verdade ela não quer para outra coisa é verdade eu tenho aqui fazer uma oferta ao senhor aí não pode ser e tenho aqui um CD e essa que merece merece que o senhor toca a minha música toda lá é para lhe ajudar para ti para ti ó imigrante e vives longe distante da tua pátria primeira não deixe que o tempo apaga as suas memórias e recordações contacte vídeo faria captação e edição em vídeo conversão de formatos vídeo de vhs para dvd e áudio de cassete e vinil para cd vídeo faria empresa de áudio visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital casamentos batizados aniversários e outros momentos especiais vídeo faria telemóvel 9 6 5 8 3 2 3 7 3 vídeo faria disponibilidade qualidade e produtivo dos 10 e 4 4 8 3 4 5 5 6 7 4 4 3 8 6 7 2 4 11 Deeper